O Santos é o novo campeão Antigo São José, me sinto tão feliz Nasceu para vitórias És nato campeão, orgulho da cidade O povo está feliz Tem futebol, uma ferroviária Salve o Corinthians O campeão dos campeões O color de mil E a Colômbia proclamou Salve o Corinthians De tradições e glórias Que eu me alhar Amo você Em qualquer hora em tempo Seu lema é Salve o Corinthians O campeão dos campeões Salve o Corinthians De tradições e glórias Teu passado é uma bandeira Seu presente é uma missão Segura entre os primeiros E aí